Abertura Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa. O firmamento estendestes com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas e o céu clarão vos bendiz. A bris espalha o ovário, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela da alva fulgura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias. Amém. 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 cantos de festa e de alegria e exultarão esses meus olhos que esmagastes desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões cria em mim um coração que seja puro dai-me de novo um espírito decidido ó Senhor não me afasteis de vossa face nem retireis de mim o vosso santo espírito dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso ensinarei vossos caminhos aos pecadores e para vós se voltarão os transviados da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará vossa justiça abre meus lábios ó Senhor para cantar e minha boca anunciará vosso louvor pois não são de vosso agrado sacrifícios e se oferta um holocausto rejeitais meu sacrifício é minha alma penitente não desprezeis um coração arrependido sede benigno conscião por vossa graça reconstruí Jerusalém e os seus muros e aceitareis o verdadeiro sacrifício os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Cria em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um Espírito decidido Jerusalém Jerusalém Resulta alegre Pois em ti serão unidas As nações ao teu Senhor Dai graças ao Senhor, vós, todos os seus eleitos. Celebrai dias de festa e renei-lhe homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou. Por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas grandes obras. Para que ele novamente armente a sua tenda. Reulente os deportados, alegrando o sem fim. Amem-te todo infeliz, pelo século sem fim. Resplenderás com a luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes. Invocando o Santo Nome, trazendo dons ao Rei do Céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações. E o nome da eleita durará por todos sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos. Todos unidos, bendizendo ao Senhor o Rei eterno. Pois será reconstruída a sua casa em Sião. A verão de seditosos, todos quantos que te amam. Encontrando em tua paz, sua grande alegria. Oh, minha alma, vem, bendize ao Senhor o Grande Rei. Pois será reconstruída a sua casa em Sião. Que para sempre há de ficar, pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jerusalém, exulta alegre. Pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia as suas ordens para a terra. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas. E os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu. E te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia as suas ordens para a terra. E a palavra que Ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lá. E espalha a geada como cinza. Como de pão lança as migalhas do granizo. A seu frio as águas ficam congeladas. Ele envia a sua palavra e as derrete. Sopra o vento e de novo as águas correm. Anuncia, já gostou a palavra. Seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho. A nenhum outro revelou os seus preceitos. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Ele envia as suas ordens para a terra. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé. Crendo no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Lançou um grito ao Senhor Deus Altíssimo. Este Deus que me dá tudo bem. Este Deus que me dá tudo bem. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Lançou um grito ao Senhor Deus Altíssimo! Lançou um grito ao Senhor Deus Altíssimo. Lançou um grito ao Senhor Deus Altíssimo. Este Deus que me dá tudo bem. Pelo amor do coração De nosso Deus O sol nascente nos veio Visitar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso pai De conceder-nos e libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E a nós no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Pelo amor do coração De nosso Deus O sol nascente nos veio Visita Cheio de confiança em Deus Que ama e protege todos aqueles Que redimiu por seu Filho Jesus Cristo Façamos nossa oração e digamos Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Deus de misericórdia Dirigir nossos passos nos caminhos da santidade Para pensarmos somente o que é verdadeiro Justo e digno de ser amado Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Por amor do vosso nome Não nos abandoneis para sempre Mas lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes De coração contrito e humilde Sejamos acolhidos por vós Pois não serão confundidos Aqueles que em vós esperam Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Vós que em Cristo nos chamastes Para uma missão profética Dá-nos a graça de proclamar-nos Sem temor as maravilhas do vosso poder Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Derramai, Senhor, sobre o povo suplicante A abundância da vossa graça Para que, seguindo os vossos mandamentos Receba estímulo e ajuda na vida presente E felicidade sem fim na pátria futura Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém